Música Fala galera, está começando mais um vídeo no canal, sejam bem-vindos a João Paulo 85 Sou um brasileiro que mora aqui em Lisboa, Portugal há 7 meses Galera, e no vídeo de hoje, primeira vez entrando no estádio José Alvalade Já vim aqui outras vezes, já tem até vídeo no canal aí mostrando a sala memorial A loja, o estádio por fora Mas por dentro vai ser a primeira vez, primeira vez que nós vamos assistir um jogo Esporte Portimonense, Liga de Portugal Ansioso, ansioso pra caramba Já estamos aqui Chega na hora, está chegando a hora B18 Vê se confere B18 Meu Deus Galera, emocionado hein? Dá uma olhada Estádio José Alvalade, lindo demais E nós aqui, Brasilzão representando Cara, lindo, 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 lindo esse estádio Esporte 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 Ihuuu Estão ouvindo? Estou lá fora pela sala, lá fora pela sala Começou o aquecimento de goleiro, pessoal Olha o Adam ali Olha o Adam O nome do sneu do goleiro aqui Apoio Que comparecer, que comparecer, que vai melhorar O filme do Sporting Clube do lugar, o Sporting! É o campeonato 1-4, Sebastião! E levanta! Morita, vamos usar o número 5! E o número 10, Martudos! Jogo 11, Camisola! Nuno! E levanta! E levanta! Luiz! Próximo! 16, Camisola! 16! E levanta! 26, Camisola! E levanta! E levanta! do 25, Tom Paulo! E levanta! Eu não passo! Eu não faço! É o ângulo do 2º! Ele! O Camisão do Luiz Matheus E agora, reconhecendo o número 6, Alessandro Gómez. Reconhecendo o número 15, Manoel. Reconhecendo o número 15, Manoel. Mais uma! Reconhecendo o número 10, Manoel. Reconhecendo o número 15, Manoel. O que é isso? 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 O que é isso?